Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Quer saber como baixar Gigantic no Xbox One? Se liga no vídeo. Galera, tamo aí com mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem aí, já sabe, já fuzila o like, mete o dedo no like, apoia a gente aí que tamo junto e é nóis. Deixa eu ver aqui com vocês, aqui estamos com uma matéria sobre o jogo Gigantic que está disponível para todos os usuários do Xbox One. E saiba como baixar galera, eu estou com a matéria aqui em mãos, eu vou estar falando, lendo a matéria na íntegra, porque é melhor eu ler para vocês entenderem do que eu tentar resumir. Então vamos lá. Finalmente esperamos anos por isso, poucos conseguiram jogar a versão Alpha e Beta, mas finalmente ela está liberada para todos. Mottica é a criadora desse Free-to-Play, tão requisitado, e hoje o título foi lançado na Steam, Windows 10 e Xbox One. Gigantic é muito semelhante ao Overwatch, Battleborn e Battlecry que foram anunciados em 2015. Overwatch e Battleborn lançado em 2016, e Battlecry foi cancelado, até agora nada. Agora depois do lançamento beta de 2015, vários atrasos, demissões e até mesmo um novo parceiro editorial. Gigantic está finalmente pronto. O jogo apresenta um elenco colorido de heróis, e muita competição que se concentra em um único mapa. Um único mapa? Está errado essa matéria, mas tudo bem. Além disso, teremos cosplay entre os usuários do Windows 10 e Xbox One no futuro, poderá chegar até a Steam, quer dizer, um cosplay entre tudo, cara. O jogo será lançado no Windows XP 7 e 8 em uma data posterior, ainda a ser determinada, tá? Então, a desenvolvedora falou o seguinte, com Gigantic estamos tentando criar uma experiência completamente nova e competitiva. Ao longo de seu desenvolvimento gigante, tem conquistado a atenção de jogadores, graças a sua arte única. Temos procurado construir um jogo cheio de momentos intensos e muitas opções de estratégia. Onde tem um mosquito enchendo o saco aqui, cara. Dá uma olhada pra vocês verem. Vocês estão vendo? Olha só. Ah, lá pra lá, rapaz. Tá me enchendo o saco. Calma, munhão. Vem na hora da gravação, cara. Quer aparecer a gravação. Eu tomei banho. Vamos lá. Temos procurado construir um jogo cheio de momentos intensos e muitas opções de estratégia. Onde existem muitos caminhos para a vitória, né? A intenção é matar o guardião da outra equipe e boa sorte, né? Então, como baixar no Xbox One? Ele não está disponível na região do Brasil, mas você poderá baixar na região dos Estados Unidos. Então, aí vai uma dica. Vai em configurações, sistema, região e idioma. E mude apenas a região para os Estados Unidos. Depois eu inicio o console. Se você fizer isso no PC, não vai precisar reiniciar, tá? Então, você só muda no PC ou muda para a região dos Estados Unidos. E boa jogatina, galera. Então, espero que a dica tenha sido boa para vocês. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto. É nóis. Valeu.